Olha, sentando numa boa mesa, levando um belo de um papinho que tudo se resolve. Léo, vem aqui. Sente-se. Gostei da mesa, uma mesa boa, tem qualidade, né? Preço? Preço especial, 3 de 18,900. Preço docinho pra começar esse chá que eu ia oferecer pro Léo. Bom, mas além do preço bom, ainda leva um paninho de prato. Aqui você tem um brinde genuíno, quer dizer, comprou uma cozinha, ganhou um pano de prato e um preço honesto. Um preço honesto que é o melhor. Tá, essa mesa aqui, gente, eu falei que é uma mesa legal, uma mesa campeã, ela tem qualidade. Ela é super bem trabalhada, isso aqui é mogno? Mogno. É uma mesa legal, tá? Tem trabalho em bege, 1,20 por 75. Não dá na sua cozinha? Não fica legal? Então vamos comprar a cozinha agora. Vou mostrar pra vocês a cozinha Eternox Bianca, é essa daqui, é uma cozinha branca com detalhes bem mogno. Essa parte de cima tá saindo quanto? 3 parcelas de 45 mil cruzeiros. Gente, é uma cozinha super clássica, né? Super legal. E a parte de baixo que é o gabinete? 3 parcelas de 25 mil cruzeiros. Barato, barato, vale a pena. Agora eu vou te mostrar uma cozinha que eu sou apaixonada, por quê? Tem armários altos, é uma cozinha super bonita, é essa daqui. É a Tubela Mirella? Tubela Mirella, 3 peças, 3 parcelas de 61 mil cruzeiros. Linda! E essa parte de baixo? 3 peças também, 3 parcelas de 51 mil. Excelente acabamento, né? Gente, é cozinha pra ninguém botar defeito, armários altos, acabamento de primeira qualidade. Venha correndo, porque se você quer comprar cozinha, o Léo aqui quer vender, eles fazem qualquer negócio. Domingão feliz, vamos cobrir qualquer orçamento, segurar chequinho e se você quer comprar, nós queremos vender, né? É isso. Alameda dos Maracatins, 156 Moema, 549-0486 e... Teodoro Sampaio, 1138 Pinheiros, 646011. Quem só vende cozinhas? Vende melhor. Não precisou do cutucão agora? Não, não precisou. Então vamos falar de um show de cozinha. Vai, vai, vai. Show de cozinhas. Show de cozinhas. Tchau, tchau, tchau.